Te vejo na Constrular, mês de agosto já tá indo embora, setembro já tá aí, você precisa fazer aquela só reforma, tem muito em tudo na sua casa, mas você não tem aquele carrinho de mão desde o básico, olha, é o seguinte, a Constrular tem várias opções pra você, você pode entrar até no site, tem muitas opções lá com preço acessível pra você, depende do tamanho da sua obra, é isso mesmo, ó, três opções aqui pra você, carrinho de mão misto, galvanizado, né, também tem o carrinho de mão exportação, que é com rolamento e também tem o carrinho aqui, esse preto, simples, tem de várias marcas e modelo, é isso mesmo, pra você que precisa aí pegar o entulho, fazer sua reforma, o trabalho na sua casa, né, tem o canal, também tem o simples e tem da marca do maestro, lembrando que o carrinho de exportação, ele aguenta até 150 quilos, é isso mesmo, e também o simples que aguenta até 100 quilos e o maestro que aguenta de 60 a 80 quilos, como eu falei, depende do sua obra, do tamanho da sua obra, depende também o preço que você pode pagar, é isso mesmo, porque a Constrular tem condições de pagamento facilitadas pra você em até 6 vezes sem juros no cartão, vem correndo pra cá, tem essas opções maravilhosas pra você de carrinho de mão, exportação, exportação, galvanizado e o simples, né, e não perca tempo, você pode pedir pelo WhatsApp que eles entregam na sua casa, é isso mesmo, ó, na comodidade da sua casa, você ainda acompanha o seu pedido pelo WhatsApp, você também pode vir na Constrular e fazer o seu cartão internacional, é o cartão, é o cartão Constrular, né, parcele em muito mais vezes, faça já o seu vantagem total, com esse cartão você ganha bônus, pontos pra você comprar aqui na Constrular, e você pode comprar em qualquer lugar, porque ele é um cartão internacional, cartão exclusivo da Constrular, é o cartão Constrular, vem correndo pra cá, telefone, endereço, tá na sua tela, Constrular, a loja da família, te vejo na Constrular. E você vai construir e quer economizar, vem aqui na Constrular, a entrega é super rápida, com toda garantia, é a Constrular com você no dia a dia, E você vai construir e quer economizar, vem aqui pra Constrular, vem a ver, vem comprovar.